Ninguém a conhece. Ah, beleza. Tem um tanque voando. Ué. Tem um tanque voando. Foda-se. Tá fazendo a missão de ficar com o Tank War. É, caralho. Tem isso, velho. Esse jogo é muito pica, velho. Do nada, um tanque voando, velho. Ele tá atirando. Olha lá. Olha lá, velho. Tá atrás de paraquedas? Aonde? Tá atrás de paraquedas?